Hora do Voto Mais e essa semana começa a série de debates promovida pela NDTV com os candidatos às principais prefeituras do Estado. O PC está de volta para trazer mais detalhes para a gente. Fala PC. Proibere, novamente falando de política e falando das eleições de 2024 e do projeto Voto Mais, que traz a oportunidade para os catarinenses conhecerem as propostas dos candidatos nas principais cidades de Santa Catarina. E no próximo dia 28, então, temos um encontro marcado com o debate nas principais cidades. Florianópolis, Joinville, Blumenau, Cristiúma. Também temos ainda Itajaí trazendo a oportunidade para que o cidadão possa avaliar, analisar os projetos. Às 9 horas da noite do dia 28 de setembro, a NDTV transmite o debate nessas principais cidades. E a mediação aqui em Florianópolis será pela apresentadora Márcia Dutra. Nas demais cidades, será ou serão pelos apresentadores do Balanço Geral. Serão aproximadamente duas horas de debate, com mais de 100 profissionais do Grupo ND atuando para trazer as informações, uma forma ágil de levar todas as propostas e também essa transmissão ao vivo. Só que antes, Sibeli, às 8h40, tem um esquenta. Eu, o Piara, Paulo Hellenberg, Maga, todos estaremos trazendo mais informações sobre os bastidores das eleições, sobre os bastidores da condução desse processo eleitoral. É a oportunidade que não se pode perder. Então, nós temos um compromisso no dia 28, às 9 horas da noite, na NDTV, para o debate dos candidatos nas principais cidades de Santa Catarina. Então, nós temos um compromisso no dia 28, às 9 horas da noite.